Olá, de volta aqui com mais uma notícia no canal Mundo Online. Em busca da reeleição, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, tem recebido o apoio formal de partidos que integra a base do governo Lula, mas tenta conter traições com a ajuda do Palácio do Planalto. Nos últimos dias, seu principal adversário, o ex-ministro Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, construiu uma aliança com os partidos do Centrão, que dava sustentação ao governo de Jair Bolsonaro. Ainda conta com desistências em siglas como o MDB e União Brasil. Até agora, PT e PDT já formalizaram o voto em Pacheco. A expectativa é que o MDB e o PSB e União Brasil façam o mesmo nos próximos dias. Contando com o PSD, partido do presidente do Senado, o candidato à reeleição tem um grupo de partidos que soma 45 senadores, quatro a mais do que o necessário para ganhar a disputa. No entanto, a conta não é tão simples, porque o voto é secreto e as traições são comuns nesse tipo de eleição. Marinho tem o apoio formal de seu partido, PL, também do PP e do Republicanos, que juntos forma um grupo de 23 senadores. Além disso, o ex-ministro de Bolsonaro conta com os apoios individuais de senadores de partidos que fazem parte do governo Lula, principalmente União Brasil e MDB, além de senadores do Podemos. No União, por exemplo, os votos de Sérgio Moro, do Paraná, Márcio Bittar, professora Dorinha, Alan Rick, Soraya Tronic e Efraim Filho. Metade da bancada estão na mira de Marinho.